Ainda em dúvida sobre qual profissão seguir após a conclusão do ensino médio este ano, o estudante Marcos André Santana Souza, da Escola Estadual José de Freitas Mascarenhas, participou neste sábado, junto a outros 870 alunos de 23 escolas da Rede Estadual de Ensino, da Feira das Profissões. Ele ficou animado com o curso de Engenharia Elétrica. Ter acesso às informações dos cursos disponíveis nas faculdades é muito importante. Por exemplo, eu acho muito interessante este estande aqui, onde fala da Engenharia Elétrica. Eles explicam um pouco do que eles fazem e demonstram na prática. Apaixonado pela área e já cursando o último ano de Engenharia Elétrica da Ufiba, Gabriel Correia fez uma pequena demonstração da profissão aos alunos da feira. Estamos apresentando alguns experimentos aqui. Nós temos um experimento mesmo que é de indução magnética. E a gente vai mostrando para as crianças, para os meninos, adolescentes e tudo mais, como funciona. A coordenadora de Políticas para a Juventude em Processos Educacionais, COGEP, da Secretaria de Educação do Estado, Larissa Lima, falou sobre a importância dessa parceria com a Ufiba. Convidamos 20 municípios aqui da região metropolitana e de territórios de identidade próximos, como o Portal do Sertão, o Litoral Norte e a Grécia de Baiano, para que possam conhecer a universidade, porque a gente sabe que a gente só sonha aquilo que a gente conhece. A maior parte dos nossos alunos já vem de escola pública, a maior parte dos nossos alunos já é negra. Então, essa parceria é importante para que a gente continue democratizando e popularizando a universidade.